Meus amigos, eu estou aqui com um fone de ouvido Huawei FreeBuddy 6i. Esse fone de ouvido tem algumas características que me chamaram muita atenção porque ele é um fone de ouvido relativamente barato, mas com muita tecnologia. O FreeBuddy 6i tem cancelamento de ruído ativo, ANC 3.0, ele é super silencioso, ao mesmo tempo que entrega graves bem potentes e tem até 35 horas de bateria usando a case. Ah, você encontra esses fones de ouvido nas cores roxo, preto e branco como esse aqui. Se você estiver procurando um fone de ouvido que tem uma excelente qualidade de som, com alta resolução, sem custar muito, esse é o Huawei FreeBuddy 6i. Ao abrir a case, você percebe que os Buds possuem um imã, ó, e assim eles se encaixam perfeitamente no estojo. Eles também têm um lado sensível ao toque, suporta gestos, incluindo, ó, o gesto de deslizar aqui pra ajustar o volume. Eu tenho aqui fones que são realmente confortáveis de usar, FreeBuddy 6i da Huawei se encaixa perfeitamente nessa descrição, e temos aqui um case no formato de pílula. Aliás, tanto o case quanto os fones são brilhantes, e o case tem um indicador em LED na parte externa que sinaliza o nível de bateria dos próprios fones de ouvido e do case. Aliás, o case tem uma porta USB-C aqui na parte inferior pra carregamento, e não suporta carregamento sem fios. Nesses fones de ouvido tem hastes que são curtas, o que deixa eles ainda mais bonitinhos, né? Pontas de borracha e dois conjuntos adicionais aqui na caixa. Ah, e aliás, ele vem com o logotipo da Huawei aqui no palitinho, ó. O pacote também inclui um cabo USB-A pra C e o guia de início rápido. Os Buds em si são bem leves e eles pesam apenas 5,4 gramas. Aliás, eles são tão leves que quando eu uso, é quase como se eu não estivesse com nada, né? Como se eu não estivesse realmente sem eles. O estojo pesa 34 gramas e o volume no bolso não é um problema. A Huawei atualizou a conectividade do FreeBuddy 6i, que agora conta com o Bluetooth 5.3. Isso já permite a conexão simultânea de dois dispositivos. Nos testes que eu fiz, deu pra perceber que a transição é bem rápida e sem falhas. Ah, isso é muito útil pra alternar, por exemplo, entre o seu smartphone e o notebook. A conexão com os fones e seu celular também é bem rápida. Você baixa o aplicativo Huawei AI Life. Aliás, você pode escanear esse QR Code que vem aqui na caixinha pra baixar o aplicativo, tá? Quanto à autonomia de bateria, nós temos aqui no case 510 mAh, enquanto cada fone tem 55 mAh. Segundo a Huawei, são 8 horas de reprodução de música, com a ANC desligada e 5 horas com a ANC ligada. Se você considerar a recarga do estojo, com a ANC desligada, nós temos cerca de 35 horas e cerca de 20 horas com cancelamento de ruído ativo. Ah, isso é bem interessante, porque esses fones contam com cancelamento de ruído chamado Dynamic ANC 3.0. Eles trazem um filtro de ruído aprimorado em um sistema de três microfones em cada fone, anulando o ruído de fundo e emitindo ondas na mesma frequência. Isso faz com que o som que você esteja ouvindo fique em evidência. Ou seja, se eu coloquei ele aqui no ouvido e ligar o cancelamento de ruído, que aliás, ele é inteligente, já percebe automaticamente que eu estou usando os fones, basicamente a sala vira um silêncio. Isso é muito bom. Eu gostei muito do design desses fones de ouvido. Aliás, os Huawei FreeBuddy 6 tem três microfones em cada fone de ouvido. O som extraído dos fones vem de drivers quad magnet de 11 milímetros e a experiência auditiva é bem interessante. Eles têm uma faixa de resposta de frequência de 14 Hz a 40 Hz. E contam com certificação de alta resolução. Se você usou o FreeBuddy 5i, a nova versão é 50% mais potente que a anterior. Aliás, eu uso fones de ouvido aqui da Huawei. Nessa outra versão aqui, são meus fones de ouvido atualmente. E eu posso dizer que esse aqui está bem mais potente. Eu particularmente estou usando o FreeBuddy 6i agora, principalmente no trabalho, para me concentrar no que estou fazendo, ou na cama, tentando dormir, assistindo vídeos, ou mesmo escutando músicas enquanto estou viajando. E por mais que eu tenha fones de ouvido acessíveis, que nesse conjunto ele tem tecnologias que me surpreendeu. É bom informar que ele possui classificação IP54, para resistência à água e poeira. Existem três modos, por exemplo, manuais de ANC. Você pode usar o cancelamento de ruído, e aliás, alternar usando o próprio fone de ouvido, ou mesmo pelo aplicativo AI Life. O cancelamento de ruído tem quatro opções. A primeira é dinâmica, aconchegante, geral e ultra, mas eu sempre uso no modo dinâmico. Se adaptar o ambiente, ir de uma forma automática, eu gosto do automático. Em minha opinião, essa é uma das funções mais surpreendentes desses fones de ouvido, tá? Porque funciona perfeitamente. Tá, e quanto às chamadas, Jeff? Muita gente fica em dúvida. Essa é outra sessão que esses fones de ouvido se destacam, tá? Os fones de ouvido Huawei FreeBuddy 6i têm uma configuração de microfone triplo, eles também podem eliminar o ruído de fundo e focar na sua voz mesmo em uma chamada telefone, que isso funcionou muito bem durante os testes. O modo Awareness tem duas opções, modo de voz ligado e desligado. Em minha opinião, o modo de voz ligado é mais confortável, porque ele permite que você mantenha as conversas sem trazer todos os sons do ambiente para o seu ouvido, tá? E pelo aplicativo, você também consegue configurar os efeitos sonoros. Aqui eu tenho gestos, encontrar os fones, detecção de uso inteligente e também atualização do dispositivo. Aliás, nessa configuração de gestos, isso é bem interessante, porque você pode configurar toque duplo, aqui no seu fone de ouvido, três vezes, ou mesmo tocar e segurar, ou deslizar para cima e para baixo, para ajustar o volume de reprodução. Tudo isso você configura pelo próprio aplicativo. Inclusive, a configuração é feita por fone, tá? Esquerdo e direito. Isso abre muitas possibilidades. Ah, em meus testes, eu percebi que o palco sonoro dele é bem equilibrado e, por padrão, nós não temos os graves mais impactantes nem os agudos mais vibrantes. Isso pode ser muito bom para diminuir a fadiga auditiva durante a utilização por longos períodos, mas a boa notícia é que você pode configurar tanto graves quanto agudos direto no aplicativo. Novamente, baixa o app, porque você tem muita configuração. Ah, e vale a pena notar que o FreeBuddy 6i conta com certificação de áudio sem fio em alta resolução. Isso normalmente não é encontrado em fones de ouvido básicos, tá? Esses fones de ouvido têm um preço médio justo para o que eles oferecem, mas me parece que nós conseguimos uma promoção aqui para o FreeBuddy 6i e eu vou compartilhar com você logo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Eles são bem completos e têm um excelente custo-benefício. Nós temos muitos fones de ouvido no mercado, eu particularmente uso esses fones de ouvido aqui da Huawei e o FreeBuddy 6i é um dos melhores sem fio nessa faixa de preço. Ah, e um detalhe que eu não posso deixar de falar. Em meus testes eu percebi que se você quiser economizar bateria mesmo com o ANC desligado, a vedação passiva dele também funciona muito bem. Ele fica bem rente e apertado aqui no seu ouvido e você já encontra uma vedação, o que ajuda a cancelar o ruído. Ele é perfeito para quando você estiver em um local mais barulhento ou apenas precisar de um pouco mais de paz e tranquilidade em um ambiente de trabalho mais agitado, por exemplo, tá? Esses são os fones de ouvido Huawei FreeBuddy 6i. Um fone de ouvido que, em minha opinião, tem um excelente custo-benefício, um preço muito bom, um cancelamento de ruído excelente e uma bateria que realmente dura. Se você quiser mais informações sobre esse fone de ouvido, consulta os links aqui embaixo na descrição. Você vai realmente se surpreender com a qualidade desse carinha aqui. Huawei FreeBuddy 6i. dos novos fones de ouvido da Huawei aqui no canal JTMS. Olha, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Dúvidas, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu estou usando esse fone em meu dia a dia e assim eu consigo te responder, tá? Agora não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos com muita tecnologia, dicas e produtos e nas redes sociais. Aliás, se você tem Instagram ou TikTok, dá uma olhadinha lá nas nossas redes sociais. Clique em seguir também porque aí você não perde as dicas rápidas com vídeos curtos, tá? Então a gente se vê, como sempre, no próximo vídeo aqui no canal. Espero que você já tenha clicado aí em se inscrever e ativado o sininho e a gente se vê depois. Até logo então. Grande abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho